questão número 3 essa aqui é eu até mostrar como resolver também por sequência que é mais fácil mas vou usar aqui a parte de média já que é o que ele cita mas quem está bem ligado resolver isso aqui mais rápido por sequência vou resolver das duas formas para você ficar aí já atento se aparecer algo semelhante no seu vestibular a esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que o indivíduo tende a viver a partir do seu nascimento considerando das da população ponto no Brasil esse número vem aumentando consideravelmente com o mostro gráfico esperança de vida ao nascer ao longo dos anos 2008 2009 10 11 12 13 então tá aqui 72.78 73.09 73.04 67 63 73.95 74.23 tá então é tá aqui o crescimento pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 é essa aqui ó olha aqui esse quadrinho aqui foi exatamente a média das registradas nos casos 2011 2013 ou seja a média dos termos que estão em volta foi exatamente a média desse com desse que propriedade é essa lembra que numa PA o termo do meio é igual a média aritmética dos que estão em volta essa era a grande sacar para resolver mais rápido mas resolver também por média suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013 em relação a esperança de 2012 2014 ele vai repetir esse processo ele tá dizendo que se eu prolongasse aqui ó o gráfico e obtivesse o valor de 2014 chamar de x esse valor do meio que é o 2013 seria a média aritmética dos que estão em volta 2012 2014 caso a suposição feita tenha sido confirmada ou seja vai ser realmente a média aritmética a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano 2014 terá sido em ano igual a bom o jeito demorado vai por média usando estatística ele falou que esse termo do meio deixa eu tirar o traço aqui que a gente vê 74 por 23 seria a média aritmética dos que estão em volta x mais 73 por 95 sobre 2 pronto aí você isola x e acha o problema que demora é se isolar x eu tenho que passar o 2 multiplicando deixa eu olhar minhas continhas aqui para ir mais rápido aí vai dar 148 e 46 esse 2 aqui em seguida eu passaria o 73 por 95 subtraindo e voilá dá 74,51 trabe de bola qual o jeito mais ninjazinho era perceber que essa propriedade que o termo do meio é a média aritmética dos que estão em volta e outra cor é exatamente o que uma propriedade que implica se três números que é o 2012, 2013 e 2014 a expectativa, a esperança de vida se eles tem essa propriedade que o termo do meio é a média dos que estão em volta esses três termos eu posso garantir que eles formam a PA se é uma PA tem essa propriedade se tem essa propriedade para esses três termos é porque eles formam a PA se formam a PA qual é a característica da PA? que sempre soma o mesmo valor de um termo para o próximo e aqui é fácil ver do 73,95 para o 74,23 que somou quanto? ó, fechou aqui o 74 faltou 0,05 e aí tem mais 23 então a gente sabe que somou 0,28 então daqui para o próximo bastava eu pegar o 74,23 e somar 0,28 uma conta muito mais fácil do que multiplicar 74,83 por 2 depois subtrair 73,95 pegar 74 então eu podia fazer simplesmente assim o x é 74,23 mais 0,28 que é a razão dessa PA então basta somar 23 com 28 e vai dar exatamente ó, 23 com 27 daria 50 então vai dar 51 como esperado a mesma resposta e com conta mais fácil então fique ligado se três números tem essa propriedade do termo do meio sem a média dos que estão em volta significa que é uma PA e se é uma PA significa que o termo do meio é igual a média aritmética de termos equidistantes dos extremos tá então gabarito B de bola tchau 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 tchau